Olá pessoal, meio dia 55, estamos ao vivo com as principais notícias desta sexta-feira, dia 25 de setembro. Jair Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O presidente foi submetido hoje de manhã a uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga. Bolsonaro deve receber alta amanhã. Esta foi a sexta cirurgia de Bolsonaro desde 2018. Reportagem publicada hoje pelo site UOL afirma que a Polícia Federal já identificou e tem provas para indiciar pelo menos quatro fazendeiros do Mato Grosso do Sul como responsáveis pelas queimadas no Pantanal. Além de analisar imagens de satélites, a Polícia Federal ouviu moradores da região. Testemunhas disseram que antes de colocar o fogo, os fazendeiros retiraram o gado da área. Os peritos concluíram que o fogo começou simultaneamente em quatro fazendas no dia 30 de junho. Ricardo Salles visitou ontem o Pantanal. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou a área e resumiu a situação num vídeo postado no Twitter. A gente vai conferir agora uma parte. Estamos aqui acompanhando o trabalho dos brigadistas do Ibama de Semi-Rio, aqui no Pantanal do Mato Grosso, próxima cidade de Poconé. Um trabalho difícil e requer técnica, perseverança. E os nossos brigadistas trabalhando fortemente, com muita garra, para acabar com esses incêndios. Então, as aeronaves também aqui, viaturas e centenas de brigadistas do governo federal, junto às Forças Armadas e também com a ajuda do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso. Depois de visitar o Pantanal, o Salles participou da live semanal de Jair Bolsonaro. Ele comentou as declarações do presidente na ONU. Vamos dar uma olhada. A gente teve um probleminha com esse vídeo. Claro que você confere depois, para todas as três horas da tarde, tá bom? Mais uma notícia. O ex-presidente da Câmara de Patrocínio, em Minas Gerais, é assassinado depois de fazer uma live criticando o prefeito da cidade. Cássio Remis, do PSDB, faz uma transmissão pelas redes sociais, acusando o prefeito de usar funcionários do município para uma obra, na rua onde será instalado o seu comitê de campanha. No meio da live, chega o secretário de obras, Jorge Marra, irmão do prefeito, que interrompe essa transmissão. Ele pega o celular. Remis vai atrás de Marra para recuperar o aparelho. A câmera de segurança registra o momento que Marra tirou em Cássio Remis, atendido por seis tiros, cinco deles na cabeça. Vamos dar uma olhada nas imagens. Isso mesmo. Funcionários da prefeitura, com serviço da prefeitura, com maquinários da prefeitura, à disposição para fazer passeio. Aí eu pergunto a vocês, moradores dessa avenida aqui, quantos de vocês tiveram a condição de ter esse asfaltamento aqui? Ninguém, nenhum de vocês aqui, feito uma pavimentação. Entendeu? Está aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir. Entendeu? Não, você está querendo. Não quero. Jorge Marra está foragido. O prefeito, Deiró Marra, exonerou o irmão da Secretaria de Obras e disse que não tem nenhum envolvimento no caso. Última notícia. Marcelo Crivella não poderá concorrer à reeleição à prefeitura do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral condenou Crivella por abuso de poder e conduta inadequada a agente público. Além de ficar inelegível por seis anos, Crivella terá de pagar uma multa de pouco mais de 106 mil reais. A defesa do prefeito vai recorrer. Análise dessas notícias você acompanha às 13 horas da tarde, no Bom Para Todos, ao vivo. Eu te espero. Até lá. Tchau. 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 Tchau.